RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Constelação do Equador é o nome do filme apresentado do Arthur São Tomé e Cicila Estinim, apresentado recentemente na CACAU no âmbito da 9ª edição da Bienal das Artes e Culturas de São Tomé e Príncipe. O filme retrata uma história real de uma guerra civil que aconteceu na Nigéria no final da década de 60, que originou uma grande crise humanitária, obrigando a criação de uma ponte aérea, denominada Ponte Biafra, que permitiu salvar crianças da Nigéria, levando-as para São Tomé e Príncipe. A história retrata, neste caso, um acontecimento que houve em Santo Tomé, que foi a ponta aérea Piafra, ou seja, Ponte Biafra-Santo Tomé, que ocorreu durante a Guerra Civil Nigeriana. Ou seja, nos finais dos anos 60, houve uma guerra na Nigéria, civil, que foi uma guerra muito violenta, que degenerou numa grande crise humanitária. E, portanto, houve, durante essa crise humanitária, uma necessidade de criar uma ponte aérea em Santo Tomé, que serviu para salvar muitas crianças. Essa ponte humanitária foi constituída por várias entidades internacionais, religiosas e não religiosas, que colocaram e montaram aqui a sua base em Santo Tomé e permitiram salvar inúmeras vidas, resgatar inúmeras vidas ao conflito armado, que era um conflito muito, muito, muito violente. Esta guerra aconteceu já no meio de 1967 até 1970. Portanto, foram dois anos, vamos dizer, quase três anos de guerra civil, entre uma região da Nigéria, naquela altura, e o Estado Federal da Nigéria. Portanto, foi este espaço temporal, apesar de não ter sido um espaço temporal muito longo, para uma guerra é sempre um espaço muito, muito, muito grande, porque há muito sofrimento a ocorrer. As imagens que nós vemos é que elas estavam a ser preparadas para serem combatentes, porque as forças biafrenses estavam em desigualdade e, portanto, viu-se, para termos ideia de quão terrível era a guerra, a necessidade de começar a preparar crianças para o treinamento militar. Portanto, estas crianças eram do Biafra e já estavam para ser constituídas como forças da parte das Forças Armadas biafrenses. Aquelas imagens, algumas imagens que nós vemos no filme, são imagens que ocorrem na Nigéria, ou seja, que são do lado da Nigéria as crianças que nós vemos aqui. São crianças refugiadas que vieram para Santomé para receber auxílio e receber ajuda. Portanto, vieram do Biafra, da Nigéria, para poderem receber ajuda e serem tratadas, porque algumas delas estavam numa situação física e mental muito, muito difícil. A gente só falava um pouco a menos, a gente só falava antes. Nós sabemos muito, não, porque vocês eram crianças que estavam lá? É, né? O que vocês falam? Eu, pelo menos, deixo de dar assim, né? Tive a aula, como não seja. Sim. Ah, isso já falam agora. Sim, eu vou deixar até 50 anos. Então, a gente já passava com medo de até 50 anos. É essa menina que me deu assim. Que senso? Não sei o que não me deu a ideia. Há uns 18 anos. Depois da guerra, as crianças refugiadas voltaram à Nigéria. Mas no arquivo histórico de Santomé, ainda existem documentos de identificação das mesmas que estavam no país. A ideia para este filme era podermos entrar em contato com as crianças que sobreviveram. No entanto, isso não foi possível. Iremos trabalhar isso, se houver essa oportunidade, num próximo filme. Estas crianças que vieram para Santomé, muitas delas regressaram ao seu país de origem, ao país de origem, à Nigéria. Neste caso, depois da República de Biafra ter sido extinta, não é? Com o final da guerra, elas regressaram à Nigéria. E, portanto, não houve possibilidade de nenhuma dessas crianças ficarem aqui em Santomé. E, infelizmente, nós não conseguimos, para este filme, trazer nenhuma dessas crianças para o filme para poder contar o seu testemunho. Ficará por uma outra oportunidade. Silatini explicou que, quando pesquisava sobre esta história, encontrou um dos soldados das antigas forças biaferenses, nigeriana, que ainda relembrava o que aconteceu na guerra. Esse é um soldado das antigas forças biaferenses, que nós, por acaso e com pesquisa, conseguimos encontrar aqui em Santomé. Portanto, ele vive aqui, pelo menos naquela altura vive aqui em Santomé, e nós chegamos a ele e conseguimos entrevistá-lo. Foi uma coisa quase do momento. Conseguimos entrevistá-lo, ele aceitou e deu esta entrevista, que é uma entrevista muito forte. Isso é uma situação, uma vez que ele lembra ele, ele vai querer chorar, porque ele não tem esperança, não tem como de fazer. Fome, muito fome, atacando as crianças, os mares, porque o pai, tudo está na guerra. Mesmo criança de 10 anos, está na guerra. Então, é uma situação que não tem como de fazer. Entendi que o filme demonstrava situações de guerra, tribais, e não só. E nesta forma, entendi também que o filme... Eu esperava, olha, eu esperava ver algo diferente, não esperava ver assim. Porque eu digo sinceramente, quando começo a ver coisas... Eu sou um pouco sensível. Quando começo a ver coisas assim... Dramáticas e coisas... E mexo muito comigo, até algumas partes que fechei os olhos para não ver. Não sei se é a cobardia, ou se é assim... Pronto, cada um é como cada qual. Mas em tudo, gostei. Bem, antes de falar sobre aquilo que vi no filme, eu acho fantástico nós termos... Primeiro, esta Bienal, e que tem trazido a cultura de São Tomé e Príncipe a todos nós. O que nós vimos aqui foi precisamente um documentário, um filme, de um realizador santomense. Portanto, estamos a trazer para casa aquilo que é nosso. E este realizador mostrou-nos aquilo que é também a história de São Tomé. E que muitos de nós não conhecem. Portanto, a história do Biafra, daquelas crianças que vieram para São Tomé e Príncipe, no período da Guerra do Biafra, é uma história que para muitos está esquecida e para outros totalmente desconhecida. Portanto, eu tenho que felicitar o João Carlos Silva, o curador desta Bienal, e também o Silas Tini por nos ter trazido esta obra para casa, que é uma obra de São Tomé e Príncipe. Então, a doutora já conhecia a história? Já conhecia a história. Já conhecia também, já tinha visto o trailer deste documentário. E estava muito curiosa, porque, de facto, o filme já passou noutros países, já passou em Portugal, já foi apresentado, já foi reconhecido e teve prémios internacionais e ainda não tinha chegado a São Tomé e Príncipe. Portanto, eu conhecia parte da história, mas quando nós conseguimos visionar, quando nós conseguimos, através de imagens, conhecer um bocadinho mais a história, portanto, enriquece-nos muito mais. Conhecia um pouco, hoje saio daqui a conhecer muito mais daquilo que é a história de São Tomé e Príncipe. Autor Santo Mense Silas Tini apresenta o filme Constelação do Equador, que conta a história real que aconteceu no final da década 60, quando Santo Mense Silas Tini, e o príncipe serviu de refúgio durante cerca de três anos para muitas crianças nigerianas no período da Guerra de Piafra. Segundo o autor, trata-se de uma história que hoje é esquecida por muitos e desconhecida por uma grande parte da população santonense. Reportagem da Dionísia Costa, Joaquim Santos, para a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.